Olá alunos, novamente estamos aqui para dar início à nossa aula. Espero que vocês estejam bem. Hoje, caros alunos, nós vamos tratar sobre o conceito básico que diz respeito à gestão estratégica de negociação em eventos. Sim, a gente hoje vai buscar dentro dessa ideia do processo de negociação em âmbito organizacional. Conceito, nós vamos ver as três motivações para que ocorra a negociação. Todos esses elementos, eles fazem parte dessa estratégia para a gestão de negociação. Eu espero que vocês fiquem atentos para os termos que nós vamos estar utilizando aqui e é para essa oportunidade que nós vamos ter de estar aprendendo mais esse conhecimento. Bem, negociação. Tudo que vivenciamos no nosso dia a dia envolve algum tipo de negociação. Nós estamos constantemente negociando. Isso quer dizer que faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso convívio. Principalmente o fato de nós sermos seres humanos, nós somos seres sociais. Então, constantemente nós estamos nesse processo de negociação. E, sendo assim, ele se faz muito importante diante da ideia que é do nosso curso sobre a questão do evento. Então, ela vai estar presente. Tudo bem? Bem, então aqui temos algumas situações em que envolve a negociação. Veja, se queremos um aumento de salário, buscamos a negociação entre os nossos superiores. Quer dizer que a gente sempre vai estar negociando até onde é possível. Então, aí a gente vai conseguir detectar a questão da negociação. A empresa precisa adquirir produto dos seus fornecedores e, para isso, necessita negociar com eles prazo, preço, especificação de produto. Então, aí vocês estão observando que a negociação se faz presente. Principalmente nessas premissas que eu falei pra vocês, em relação à preço, em relação ao prazo. Há uma discussão a respeito sobre isso. Então, há a negociação aí. Outra questão. Se queremos comprar ou vender um bem, no caso, vamos dizer assim, um imóvel, um carro, teremos também aí a negociação presente. Outra situação. Ao se tratar de uma empresa, uma pessoa para realizar um determinado serviço, também será necessário realizar grandes negociações. Então, daí vocês estão observando algumas situações em que ela se faz presente. E veja só, tem muito a ver com o questionamento do nosso dia a dia, principalmente em relação a quando nós vamos estar tratando em relação a preço. às vezes, em determinadas situações, nós estamos em determinado comércio. Há esse processo de negociação. Eu estou colocando pra vocês de como a negociação, ela se faz presente, né? Então, a gente, às vezes, está praticando determinado ato, né? E a gente nem não consegue nomear. Então, como eu trago essas situações pra vocês aqui, vocês conseguem perceber que a negociação se faz presente. Então, a gente tem que se familiarizar com esses termos, né? E dentro do nosso curso, a gente vai constantemente a trabalhar com a negociação. Por isso que ela é importante para que a gente possa estar conhecendo esses termos e poder trabalhar tranquilamente, né? Respeitando todas as características que você vai fazer presente nesse processo, que é um processo social, né? Então, vamos continuar. Aqui eu trago pra vocês, nesse autor, né? O autor Levix, é Rui Johnny Levix, em que ele vai trazer pra gente, né? De que se trata a negociação. Então, para ele, deixa bem claro que negociação, ele é um processo social. Então, social vem de sociedade, então é um fazer humano, né? Então, são muitas as razões que tornam a negociação um processo social, segundo ele, né? Ele expõe que uma negociação, ela ocorre principalmente baseada em três motivações. Então, vamos conhecer essas três motivações que vai resultar em negociação. Então, a primeira motivação, segundo ele, ela está relacionada a como dividir algo limitado. Então, é algo limitado. O que nós temos ideia a respeito sobre isso, né? Temos aqui a questão da terra, né? É um... É... A terra, ela é algo limitado, ou seja, tem fim, né? Então, normalmente, ela é um motivo de negociação. Negociação, isso é muito presente, né? Principalmente, quando a gente for observar algumas questões mesmo em relação ao Brasil. Trouxe para você aqui essa charge, você consegue observar que há muitas situações e que muitas pessoas têm propriedade, têm muitas terras, né? E outras pessoas não têm. E muitas das vezes, aí vai acontecer esse processo. Precisa negociar, principalmente em algumas regiões em que as pessoas, elas não têm a terra para poder trabalhar. Então, acaba negociando sobre isso. E o autor traz, que isso é um dos motivos, né? Que para se ter uma motivação, para se ter uma negociação. Outra negociação, segundo eu, tem a ver com a questão do tempo, que se negocia. Muitas empresas, também, quando se trabalha, se negocia essa questão do tempo. Principalmente porque os trabalhadores vendem o seu tempo, né? Então, justamente, se ter uma negociação. Por muito tempo, as pessoas trabalhavam sem ter esse limite de horas. Então, foi negociado isso e hoje, normalmente, se trabalha oito horas. Então, houve esse processo de negociação aí. Em relação à propriedade, também. Muitas das vezes, também, se negocia. Principalmente, quando se quer alguns imóveis, se quer vender, também, a gente tem que estar negociando. Então, segundo o autor, nós temos aqui a nossa primeira motivação para que haja negociação. Temos, também, a segunda motivação. Segundo ele, o autor aponta que, para haver uma negociação, é preciso produzir algo que seja novo. E que, sozinho, não se consegue produzir. É necessário a junção de parceiros para viabilizar, para viabilizar de um projeto ou uma atividade. Um bom exemplo é quando uma organização deseja realizar um empreendimento imobiliário para alavancar determinada região da cidade. Ou seja, o que ele está colocando é que, nesse processo aqui, dessa segunda motivação, é necessário que haja parceria. Então, é uma determinada empresa que quer realizar um determinado empreendimento, ela busca parceria. Então, aí, vai ter um processo de negociação. E que, aí, o autor traz, que é a nossa segunda motivação, né? E ele deixa bem claro que, um exemplo que ele deixa bem claro, em relação, quando é uma empresa, ela busca um empreendimento em uma determinada cidade, então, ela vai buscar parceiro, né? Que, junto, eles possam estar realizando essa negociação para poder alcançar esse objetivo, que é realizar essa atividade, né? Com êxito. Já na terceira motivação, o motivo para que haja negociação é que ela é criada para resolver o marceleumo. Quem vai ser um marceleumo? É uma disputa, né? Em que há pessoas desejando uma coisa, encontram outras, desejam outra coisa. A negociação é um processo em que as partes tomam decisões, visando obter melhor resultado no processo. Então, o autor está dizendo aqui, que a terceira motivação é justamente para resolver uma disputa, que ele chama aqui de celeuma. Então, aí vai acontecer o processo da negociação, justamente, né? Para que possa se ter êxito nessa disputa. Ele acaba aqui colocando que essa é a terceira motivação, né? E é justamente para que se possa resolver um determinado problema que vai surgir diante desse processo que ele chama de negociação. Então, aqui nós ficamos, Carlos Alonso, nós ficamos cientes, né, das três motivações que o autor traz para nós, né? Para que nós possamos compreender como é que ele chama, né, que esse processo social, que ele chama de negociação, ela acontece e que ela precisa e que ela, e segundo ele, se baseia em três principais motivos que nós observamos, né? Assim, segundo ele, a negociação é uma forma, né, de tomada de decisões na qual duas ou mais partes discutem um assunto, um esforço de resolver a diferença relativa aos seus interesses. Então, veja só, diante de tudo aquilo que o autor nos trouxe, dessas, das terceiras, das três motivos para que haja uma negociação, ele junta tudo isso e acaba, né, resumindo o que vem ser negociação. Veja só o que ele diz, né, que é quando, é uma forma de tomar decisões que normalmente ela envolve partes, né, diferenças, uma ou mais, uma ou mais pessoas que são envolvidas nesse processo da negociação. Então, ele acaba dizendo que é um esforço, esse esforço que vai surgir justamente para que possa se resolver as diferenças relativas aos seus interesses. Então, veja só, aí há uma questão de interesse entre as partes que elas vão buscar resolver. Veja só que teve a terceira motivação, ele disse que há uma celeão, ou seja, há uma disputa. E nesse processo de disputa, nesse processo de resolver, a gente busca a questão da negociação. Precisa se negociar. Mais tarde, na nossa aula, nós vamos observar que vai existir vários tipos de negociadores que são bastante importantes para que se possa alcançar o interesse que é resolver essa situação, que nós possamos ter uma negociação e que ela seja satisfatória para ambas as partes. Espero que vocês tenham compreendido. E aqui nós temos a definição do autor, que é o Rui. Nós trazemos aqui para vocês também uma outra definição de negociação, e agora quem vai trazer para a gente é a Tájara. E a Samia Tájara, ela vem dizer, né, ela relata que uma negociação, ela deve ser necessariamente, ela deve partir de uma premissa de que os resultados devem gerar e proporcionar ganhos às partes. Veja só como é interessante a compreensão da Tájara. Para essa autora, a negociação, ela é um ato social. Já o Rui diz também justamente que ele é um processo social, um ato social. Então aí nós temos o envolvimento, né, ela acaba encontrando dentro do seio da sociedade, né. Então vai surgir justamente essa questão da negociação. Reparem que eu coloquei para vocês que ela faz parte do nosso cotidiano, né. Justamente, então ela diz que é um ato social e que as pessoas procuram resolver um problema, né, que é comum às partes. Então ela deixa bem claro que negociar é resolver problemas. Então justamente a Tájara, ela vem sublinhar que negociar é resolver problemas, né. E que foi, então aqui nós conseguimos observar que o posicionamento da Tájara está em comum acordo com o que o Rui acaba dizendo, que é o autor que eu falei para vocês anterior. Então ela continua dizendo, né, continua contribuindo para nós, né, que juntando o pensamento dela anterior, que ela disse que negociação é na verdade um processo de mudança de posição. Então justamente nesse processo que você tem um pensamento, outra pessoa tem, então juntando isso você acaba mudando a posição justamente para alcançar. Por isso que ela disse que é essa questão de resolver problemas, né, ela acaba colocando, deixando bem claro que negociar é resolver problemas. Então, por isso, né, os motivos em um processo de negociar, ele pode ser, segundo ela, o compromisso com que se deseja negociar, barganhar quando necessário, a persuasão, as emoções das partes e a lógica dos fatos. Veja só, como é que ela vem dizer aqui que nesse processo, né, o que está envolvido a isso, o que está envolvido nesse processo de negociar? Justamente essa questão do compromisso, né, o que se deseja. Então, aí, há um certo posicionamento de se comprometer, né, para tentar resolver naquilo que se deseja negociar. E outra coisa, a questão do barganhar. Isso acontece, como eu falei para vocês, como ela acontece muito no nosso dia a dia, se a gente for observar, quando a gente vai em um comércio, justamente uma feira, e que você, o produtor, né, o feirante, tem o seu preço, e você, e se você tem essa quantidade de dinheiro, então, aqui acaba barganhar, você quer barganhar, então, naquilo que você vai acreditar que seja necessário. Então, vai ver esse processo de negociação, e aí, ocorre a questão de barganhar. E o que ela deixa bem claro, né, e também a questão também das emoções que vai normalmente surgir diante desse processo. E a gente vai ver mesmo que, muitas das vezes, tem negociadores que eles se baseiam muito na questão da emoção. Então, são estilos de negociadores que a gente vai ver no decorrer da aula, né. nos outros vídeos. Então, e também tem a questão da lógica dos fatos, né. Você tem situações que você tem que também, tem que saber, que tem uma lógica para que isso aqui ocorra, né, que você, que a gente possa também estar observando em situações que está bem claro esse processo, né, da negociação, e como a gente também tem que atentar para todos esses movimentos, né, que a Tájara vem dizer que vai fazer parte do processo de negociação. Então, aqui ela diz, né, que nesse processo de negociação, é necessário que seja flexível, então vai vir a questão da flexibilidade, aí ela chama a atenção para que, para se chegar a um acordo, eu tenho a flexibilidade, é necessário que tenha flexibilidade, que seja flexível, né, eu não posso entrar numa situação de negociação e não querer mudar. Por isso que ela diz que é uma mudança de posição, isso que ela acaba trazendo para a gente. Então, tem que ser flexível, para se chegar a um acordo, ela fala, visando alcançar objetivos. Então, aqui, nesse movimento da negociação, que são os movimentos envolvidos, é isso que tem. A questão do compromisso, a lógica, a barganha, a emoção, e a persuasão. Então, veja só, como a tarde ela vem trazer para a gente, nesse processo de negociar, e o movimento que surge nesse processo, aí, que ela nomeia, que nesse processo de desenvolvimento, a gente tem todas essas questões aqui, que se faz presente, né, então, é daí que ela coloca, que é a questão do compromisso, né, que é da lógica, que é da barganha, da emoção, da persuasão. Tudo isso, nesse processo, nós vamos estar encontrando, né, todos nós temos que ficar atentos que ele vai surgir diante dessa situação, né, que ela chama, por isso que ela coloca, né, que é, que é uma, que é mudança de posição. Aí, a Nájera vem dizer para nós, né, que, em uma negociação, muitos aspectos, né, ele deve ser considerado, principalmente, quando a atitude das pessoas que estão no processo de negociar, principalmente, quando as pessoas estão nesse processo de negociação. então, a Taja, estudando essa questão da negociação, repara que ela trouxe para você essa questão do movimento, de tudo isso que vai acontecer, que eu falei para vocês que são os elementos que surgem aí, ela, a partir daí, ela conseguiu nomear 21, 21 pontos que devem ser levados por conta, que devem ser levados em conta, pelo menos, que estão nesse processo da negociação. Então, ela disse que são 21 pontos que devem ser observados e que devem ser estudados e que surgem nesse processo. Então, é o que a gente vai ver na próxima aula, justamente, o posicionamento da Taja diante, né, do processo de negociação que a gente vai ver, porque, desse movimento mesmo que está tudo incorporado e que ela fala, né, então, na próxima aula, nós vamos estar conhecendo nesse 21 pontos que a Taja já encorou para nós, que é bastante interessante. Então, caros alunos, o que eu estou trazendo para vocês aqui são, são elementos, né, básicos desse processo de negociação. Isso não quer dizer que a gente vai parar por aqui. É necessário que a partir de que nós trouxemos aqui na aula, vocês pesquisem mais, aprofundam mais e poderem conhecer e poderem estar conhecendo. Eu trouxe dois autores para vocês, né, que estão muito falados adiando desse processo que estuda essa situação, né, então eles trazem esses elementos que é bastante interessante de a gente estar observando. Repara que, como eles classificam a questão da negociação, os elementos que eles encontram nesse processo e como ela faz parte do nosso cotidiano. Veja só que a Taja, esse, veja que o Roy traz como aquele que ele fala que é um processo, que ele fala que é um processo social, a Taja fala que é um ato social, então a gente está observando que eles estão em comum, um acordo aqui diante do que eles, como a nomeação que eles trazem para esse processo, né. E a Taja, ela é bastante contundente quando ela diz que negociar é resolver problemas. Então, daí, a gente já vai compreendendo, né, de como é necessário que a gente busque, né, mais conhecimento em relação a isso, principalmente quando a gente está à frente, né, de um curso como é a questão de evento, então esse processo vai surgir, esse processo vai se fazer presente, então é processo que a gente precisa aprender mais a respeito disso, né. Então, eu espero que vocês estejam compreendidos, eu espero que vocês ficaram atentos a algumas situações que foram apresentadas aqui, né, e relembrar, e mais uma vez eu chamo a atenção para essa questão de trazer, de estudar mais, né, porque aqui é só o começo, a gente precisa mais enriquecer, mais do que nós aprendemos. então é interessante que se busque um pouco mais, né, que vai a fundo mais e procurar mais conhecimento, mais estudo a respeito do que foi colocado aqui. Aqui é só alguns conceitos básicos, né, que já são, vamos dizer, degraus para um estudo maior. Espero que vocês tenham compreendido, eu, novamente, relembro a vocês, né, que é necessário essa aproximação mesmo do conteúdo. Então, a gente agradece aqui a oportunidade, espero que a aula esteja sido compreensível para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo a respeito da gestão e estratégia da negociação e evento. Tudo bem? Olá, caros alunos, novamente estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, né, e como vocês estão e já têm conhecimento, nós estamos falando a respeito da gestão e estratégia de negociação em eventos, né. Então, como deixei bem claro na aula anterior, a Taja vai trazer para a gente 21 pontos, né, que são, que fazem parte desse processo de negociação. Então, a aula hoje será a respeito desses 21 pontos, né, e eu vou trazer para vocês mais quatro características que fazem parte desse processo de negociar, né, que é a questão da negociação. Então, hoje nós estamos diante da nossa segunda aula a respeito deste assunto, que é a gestão e estratégias de negociação em eventos. Tudo bem? Então, veja só, como eu falei para vocês, né, que é a respeito do nosso conteúdo. Então, nós temos 21 pontos, né, que faz parte da negociação segundo a Taja e também temos as quatro características que fazem questão presente na negociação. Veja, a Taja, como a Taja, ela deixa bem claro para nós, né, ela diz que em uma negociação muitos aspectos devem ser considerados, principalmente, quanto à atitude, né, das pessoas que estão nesse processo de negociação. Deixando bem claro, né, a questão da atitude, né, das pessoas que envolvem esse processo. Lembra só que ela colocou naquele movimento que ela falou que a questão do movimento das negociações, que a gente tem aqueles elementos que ela falou que tem a questão do compromisso, da lógica, que também fala a questão da barganha. Então, tudo isso se faz presente, né, nesse processo. então ela recomenda para nós, né, os 21 pontos que devem ser levados em conta pelos que estão envolvidos nesse processo. Então, lá, vamos lá ver. Isso. Então, os negociadores, acima de tudo, eles devem ter, eles devem ser éticos, né, no processo da negociação, ou seja, tem que ser uma pessoa que tenha um compromisso que seja que se respeite também a questão do outro. Então, ela deixa bem claro essa questão de ser ético desse processo, né, e isso é muito importante quando se envolve, porque nós vamos estar lidando normalmente com esse processo de negociação e envolve uma ou mais partes. Então, ser ético nesse processo é muito relevante. Então, outra questão que ela fala, que ela diz respeito é conhecer os seus próprios limites, ou seja, nós, enquanto ser humano, nós sabemos até onde podemos ir. Isso acontece nesse processo de negociação, até onde o seu limite, isso deve ser respeitado, né, os que não podem, não se pode querer passar daquilo que não se dá conta de responder. Então, portanto, deve-se conhecer, né, os limites até onde se pode ir diante dessa situação, desse processo de negociar. Por isso que ela diz, né, que os negociadores devem, acima de tudo, ter essas atitudes. Por isso que ela fala que a questão tem a ver com essa atitude presente nos negociadores, né. Outra questão que ela deixa bem clara é conhecer a outra parte. Então, quando eu vou lidar com esse negócio de negociação, é interessante que eu possa estar estudando, né, essa outra parte que eu esteja envolvida. E justamente, aí é que vai surgir a questão da ética nesse processo, conhecendo. E é muito importante estar atenta para isso. Outra questão que ela deixa bem claro que aqui é a quarta é ter objetivos claros e definidos. E aí vem a questão da lógica, né, que ela falou lá nesse movimento que ela falou, que ela deixou bem claro para nós, e estou só lembrando para vocês. Então, está aqui, ó, os objetivos têm que ser claros e definidos nesse processo, essas atitudes. Ver isso, né. Outra coisa que ela traz para nós também é essa questão de conhecer os próprios objetivos. Ou seja, quando eu olho esse processo de negociação, temos esse objetivo, então eu tenho que estar conhecendo ele. O que que se trata? Como é que eu posso alcançar eles? E normalmente, voltando ao primeiro, normalmente envolvendo a questão da ética nesse processo. Ou que ela deixou bem claro, e isso a gente viu também nesse movimento, que é a questão de ser flexível quando for necessário. Ou seja, eu não posso entrar num processo de negociação e não ser flexível a isso. Repara que ela deixou para a gente, né, que negociar é mudar de posição, é essa mudança de posição, ela é isso que muda, né. Então, se eu não sou flexível nesse processo, então não vai ter mudança, porque muitas das vezes é necessário, a gente muda nesse ponto e vai se negociar. Então, ela chama isso de flexibilidade, então eu preciso ser flexível quando eu estou diante desse processo da negociação. outra questão também que ela traz é compreender o contexto desse envolvimento da negociação. Então, eu tenho que buscar essa compreensão em que contexto estão surgindo. Eu preciso fazer esse estudo para poder, né, saber trabalhar nesse processo, né. Então, aqui nós temos um outro, uma outra questão, né, que esse negócio do negociador que ele deve ter acima de tudo, no caso que é compreender, né, o contexto da negociação, é compreender o que não foi dito na negociação, o que foi dito entre linhas. E isso aí é saber observar essa situação, porque muitas das vezes a gente entra nesse processo e você consegue perceber o que eu posso, o que ali adianta na negociação, eu consigo captar e o que não foi dito. Então, é até o olhar mais atento para isso, né. Por isso que ela diz que é observar o que não foi dito, né, diante de esse processo. Então, é ler entre as entreguências. Então, daí, aí você tem que ser bastante observador e bastante cauteloso em relação a isso também, né. Ser um certo cuidado também, né. E aí, vem a questão da ética novamente que eu estou relembrando isso para vocês. Então, utilizar a negativa, não. Ou seja, quando for necessário, né. a gente se depara com situações e que é necessário dizer não. Então, dizer não também faz parte desse processo de negociar. Porque aí, aí vem o gastamento da ser flexível, né. E a questão do ser da lógica. Porque tem situações que tem que saber dizer não, aí dá até aqui e aí conhecer os limites. Repara como ela citou, né. Então, nem tudo é sim, nem tudo é nem, não. Então, reconhecer, e aí é outra atitude que ela falou também, conhecer o espaço que você está adentrando. Então, muitas das vezes, eu entro nesse processo de negociação, eu, certas situações, tenho que saber dizer não, né. Porque isso é trazer clareza, né, para o processo de negociação e muitas das vezes eu não ultrapassar limites que muitas vezes vai me prejudicar ou prejudicar esse processo de negociação que eu estou presente. então, o cuidado é necessário nisso. Então, portanto, que ela disse que é necessário saber dizer não, saber fazer uso da negatividade diante das situações. E aí, acaba sendo a questão da flexibilidade, né. Então, não falar dos concorrentes, enfatizar os atributos da própria proposta. E isso, muitas das vezes, acaba acontecendo, somente quando a gente você realiza determinado evento, né, e aí você não pode estar falando concorrente porque isso acaba pegando, acerta uma situação assim, não é muito legal, não é muito ético essa questão de estar falando sobre o seu concorrente. Então, por isso, tenhamos cuidado em relação a isso. Por isso que ela chama, os negociadores devem ter acima de tudo essas atitudes, né, que ela acaba citando. ouvir mais e falar menos. Essa é uma das questões bastante interessantes. Ser observador, né, diante das situações, por isso que é como ela colocou, né, conhecer o espaço que você está adentrando. Então, por isso, ouvir, né, ouvir mais, ser mais atencioso para essas situações e falar menos. Por isso que ela coloca, não é bom falar a respeito dos seus concorrentes. Acaba adentrando aqui nessa situação. outra situação também é aprender a usar linguagem desadequada. Ou seja, quando eu vou entrar nesse processo de negociação, não é muito interessante eu trazer a questão da gíria. Isso é muito, faz parte do meu processo da minha situação e situação informal. Diante desse processo que eu estou negociando, é bom estar usando uma linguagem adequada que diz respeito àquele momento que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo, que eu estou diante nesse meu processo do negociar. Então, eu tenho que trazer linguagem adequada, saber até quais termos eu posso estar utilizando e que se faz necessário, né. Então, por isso que eu preciso reconhecer, né, as partes que estão envolvidas e que daí vai envolver essa linguagem que seja adequada para as situações que ocorrem na negociação. Então, ter documentos que ajudam nas argumentações. É muito interessante aí, quando eu vou me deparar, eu vou trazer documentos que acabam fazendo parte disso. Então, eu tenho que estar atenta, né, diante do que eu vou negociar, eu trazer, né, documentos que vão me auxiliar e muitas das vezes, né, trazer respaldo, porque hoje em dia tem muito cuidado em tudo que a gente está se envolvendo para trazer certa segurança diante de situações que a gente vai fazer presente. Então, por isso, a questão dos documentos ela se faz muito necessário. Isso aí é ter cuidado com aquilo que eu estou trabalhando e com aquilo que eu estou me envolvendo, né. Eu tenho que ser respaldado para que isso não possa ocorrer, situações que vão me prejudicar ou prejudicar esse processo de negociar mais tarde. Então, por isso, devemos ter bastante cuidado e responsabilidade diante das situações. E aí, ela traz mais questão de promover o consenso e aí essa questão de ser inteligente em certos processos. Outra questão que ela coloca bem clara também é a questão de diminuir as divergências, né. Então, posso dizer que não acabe, mas eu tenho que saber, né, como me posicionar para que cada vez mais o que vai divergir da minha negociação eu quero buscar justamente é selecionar e diminuir isso. Outra coisa é gerenciar o tempo da negociação. Isso ela colocou bem lá nessa questão do movimento, né. A questão de como eu tenho controle, né, do tempo, essa questão da flexibilidade. eu tenho que saber gerenciar e tem que ter um certo cuidado, né, para não estar ultrapassando, né, o tempo limite nesse processo. Então, daí eu conhecer todas as situações que as partes que eu conhecer, as partes que eu desenvolvi, saber meus objetivos, para que eu possa saber com clareza estar gerenciando esse tempo. Evitar que haja interrupção, então, quando, por isso que quando está se tratando, a gente tem que ter um certo cuidado para que não possa ter ruído nesse processo, né. A gente tem que ter, são situações mesmo que no nosso cotidiano constantemente a gente vai se deparar. Então, evitar essas interrupções e também gerenciar bem o tempo também é muito interessante. Outra questão que ela vem deixando bem clara é que nós devemos considerar o ambiente, o local, para um processo de negociar. Então, essa questão do espaço é muito interessante também que a gente está buscando esse espaço que ele possa seja interessante para ambas as partes, né, que faz parte desse processo. Então, conhecer o local é muito interessante quando eu adentro nesse processo da negociação. Veja só, vocês, você enquanto, isso é uma aula anterior que nós tivemos, quando vai se tratar, vamos dizer, de um, você vai planejar um casamento, então você tem que saber a questão do espaço, a questão do local, negociar isso. E aí eu trago mais para vocês, assim, vou relembrar a questão da acessibilidade. Hoje, hoje, quando a gente que nós trabalha com a questão de evento, a gente tem que saber, né, que nossos clientes são diversos, então eu tenho que saber com o local. Se eu vou trabalhar com o casamento, tem que saber que hoje eu tenho que colocar elementos de acessibilidade, justamente respeitando todo, qualquer cliente que vai entrar no evento. Por isso, conhecer o local, né, então, ter clareza nos argumentos, ser convincente, ou seja, quando eu vou negociar os meus argumentos, repara a questão da lógica que ela falou, né, tem que ser claro e tem que ser convincente. e mais tarde a gente vai saber a respeito dos diversos estilos de negociadores e justamente ela vai deixar bem claro essa questão da clareza nos meus argumentos, meu argumento tem que ser claro quando eu vou negociar, saber como posicionar os termos que eu vou estar utilizando, né, justamente para deixar bem claro aquilo que é certo e aquilo que não é certo. Então, por isso, a questão, muitas das vezes, a questão da negatividade do não até onde eu posso estar colocando, né, eu posso estar indo. Então, não se desculpar por não conhecer o que não será tratado. Então, se eu não entendo, se eu não conheço aqui, não tem por que me desculpar, eu tenho que saber que não, não, não ser, ser claro mesmo, ser claro e dizer até onde eu tenho o meu conhecimento, eu vou colocar até onde eu sei, né, então, para isso, isso é necessário, né, então, outra coisa que ela quer deixar também bem claro, né, eu preciso registrar tudo que está sendo tratado a negociação, entendeu? Tudo isso tem que ser registrado. Olha a questão do documento que ela colocou, né, anterior. Então, gente, tudo isso são elementos que ela deixa bem claro para nós, que teve que o negociador tem que estar colocando em prática. Repara que ela trouxe para nós 21, então, veja só como esse processo ele é muito cuidadoso, né, e tudo isso ela vem elecando para a gente diante de vários estudos que ela fez e que ela encontrou ser bastante importante. Então, vamos agora pensar um pouco. Olha, eu vejo só para vocês, olha, imagina se você está em uma negociação representando os colaboradores de sua empresa e de repente você inicia a sua fala dizendo peço desculpa por não conhecer a fundo a proposta dos colegas que eu estou representando aqui. Por isso, peço aos participantes que eu possa me ajudar no que for necessário para enxergarmos a um consenso e atender em parte aquilo que eu desejo. Veja só, vamos pensar sobre isso, veja só o que é essa situação que ela está trazendo para nós. Veja, aí nessa breve argumentação observamos que o negociador, ele desconhece claramente os interesses dos seus colegas repara que a Tajana falou para a gente que devemos conhecer as partes envolvidas mas naquela situação o negociador ele não soube para as quais ele está trabalhando e sendo representante legal. Outra questão que foi encontrada ali, não está compreendendo o contexto da negociação, veja só que a fala dele ficou bem clara ali, aí repara também que ela deixou nessa situação eu já inicio a fala se desculpando por não saber. Então, por isso que precisamos também, como ela ali naquela situação em que precisamos estar conhecendo esse processo, ter os documentos, a nossa fala tem que ser claro. Então, nessas situações aqui, muitas vezes ela se faz presente. por isso que a gente vai lá naqueles pontos que ela colocou diante de uma negociação começa a fazer o estudo, seja objetivo, seja claro, ter uma linguagem que deve fazer parte desse processo de negociação, conhecer as partidas desenvolvidas e saber o seu limite, até onde você pode estar indo, respeitando, acima de tudo, sendo acima de tudo ético nesse ato, nesse processo social, segundo o Levis que nos colocou para a gente. Como eu falei aqui, agora em termos falando sobre ele, ele está aqui novamente no Levis e ele vai trazer para a gente as características, repara, nós conhecemos como o negociador vai estar presente, repara que nós estamos um pouquinho com isso em negociação, então ele vai trazer para a gente as características que a gente vai encontrar nesse processo. então vamos aqui conhecer. Então, segundo o autor, toda e qualquer negociação ela envolve duas partes ou mais partes interessadas. Um gerente pode negociar com seus colaboradores um breve recesso no final do ano, desde que a equipe possa deixar até dois colaboradores no processo do trabalho. Os colaboradores podem, entre eles, definir quem serão os excluir para cumprir o processo, para cumprir o regresso dos demais. Então, veja só aqui como ele vem trazendo para a gente o que está aqui envolvido. Essa questão da negociação. Primeiro, há uma negociação entre os gerentes e logo depois já vai haver entre os próprios colaboradores. E isso aí é o que o atual já vai trazer para a gente a questão da flexibilidade. E é interessante isso que a gente vai encontrar aqui na fala dele que é uma das características que o próprio leigo que o autor vem trazer para nós. Uma outra questão ele diz assim, em toda negociação existe um conflito. Aí a questão que vai surgir aí de interesse. Sendo que uma parte ela deseja uma coisa e a outra deseja a outra. E isso é o conflito. No exemplo do recesso de final de ano dos colaboradores um grupo pode desejar ficar e aproveitar o recesso do final do ano. O outro grupo para negociação não ter conflito deve ficar na semana do Natal. Entretanto os dois grupos querem a mesma semana do final do ano. E agora temos aí o conflito. Veja só aqui nesse 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 ele está colocando aqui a questão do conflito e vai surgir. E aí vocês estão lembrando que a Tajana falou sobre a questão da barganha então é aí essa questão do negociar. E ele mesmo citou também que lá anterior que muitas vezes a negociação é resolver o macerão e quando vai surgir isso aí e aí que ele vai chamando aqui de conflito ele vai se fazer presente. Então é uma das características da negociação. Eu espero que você esteja compreendido isso. Eu espero que você esteja conseguido entender como esse processo acontece e que o negociador as posições que ele deve ter as características que estão aí os elementos que estão aí vamos dar mais estudado vamos compreender isso e entender que esse processo faz parte do nosso cotidiano e principalmente nós que estamos à frente de eventos. É interessante conhecer isso estudar e se respeitar diante de tudo isso para que nós possamos ter dentro dessa situação que é a questão do curso do evento quando nós vamos trabalhar esses elementos. Então eu espero que todos tenham compreendido é interessante e a gente aguardo vocês na próxima aula. Tudo bem?